A Seleção Brasileira de 2022 é melhor do que a Seleção Campeã em 2002? Vamos analisar posição por posição quem é melhor. Vamos ver também as coincidências que podem fazer o torcedor acreditar que o Hexa vem sim em 2022. Há 20 anos atrás, o Brasil estreava na Copa do Mundo de 2002 e vencia a Turquia por 2x1 de virada. Vale lembrar que naquela edição a Seleção terminou campeã e conquistou o quinto título do torneio. Apesar disso, chegou com muitas desconfianças. Tem quem não acredita em superstições, mas separamos algumas coincidências que a Copa do Catar tem com a Copa do Mundo em 2002, Ronaldo e Neymar. Craques disputam a terceira Copa sob pressão de ter na competição a Copa de Afirmação. O artilheiro do Brasil não em Copas, Ronaldo Fenômeno, chegou na competição de 2002 como surpresa. O craque ficou afastado dos gramados por um período prolongado, deixando de ser um destaque na imprensa europeia. Além disso, Ronaldo teve uma péssima atuação na final da Copa de 98, quando o Brasil perdeu para a França. Neymar também não é diferente. Após sucessivas lesões e problemas de comportamento dentro e fora de campo, o camisa 10 da Seleção Brasileira é amado por alguns e criticado por muitos. Chamado de traiçoeiro e vaidoso por casa grande, da qual eu não gosto dos seus comentários, o atacante vem se destacando durante o início da temporada europeia e volta a chamar atenção, aumentando as expectativas para a Copa de 2022. O fenômeno, o Ronaldo, voltou como surpresa na Copa de 2002, se tornando o artilheiro da competição com oito gols, sendo os dois na final contra a Alemanha. Ronaldo conseguiu se superar e ficou coroado como um dos grandes jogadores da história do futebol. A expectativa é de que Neymar faça o mesmo. Daniel Alves e Cafu são laterais direito que chegam como experientes do grupo e na lista de líderes do elenco. Daniel Alves, por mais que a sua convocação tenha sido questionada, é uma figura carimbada do título. Se preparando para a quarta Copa, o experiente lateral tem 43 títulos na sua carreira, sendo o jogador com mais títulos oficiais na história do futebol. Título chama título, que venha Daniel Alves com o Brasil. Cafu, atualmente com 52 anos, já era um jogador experiente na Copa de 2012. Cafu se tornou o capitão daquela seleção campeã e levantou a taça de 2002 após a vitória do Brasil sobre a Alemanha. Vitória pela qual o lateral teve a participação importante. Na camisa, o lateral escreveu 100% Jardim Irene, lembrando da origem humilde no bairro periférico de São Paulo. Daniel Alves não é diferente. Nascido em Juazeiro, na Bahia, o ídolo do Barça também superou uma origem humilde e agora pretende conquistar o título mais importante do mundo do futebol. E quanto às seleções vermelhas que o Brasil vai enfrentar? Na primeira fase de 2002, o Brasil enfrentou Turquia e China. Nesta, enfrentará Sérvia e Suíça. Para quem busca outros tipos de coincidência, o fato é de que o Brasil vai enfrentar duas seleções que usam camisas vermelhas na fase de grupo. Em 2002, a seleção brasileira venceu a Turquia por 2x1 e a China por 4x0. Agora, em 2022, o Brasil repete os adversários da Copa de 2018, Sérvia e Suíça. Duas seleções que também têm os seus uniformes vermelhos. Goleiro do Palmeiras. Em 2002, Marcos foi convocado sendo o goleiro de um Palmeiras embalado em títulos, assim como ocorre com o Everton em 2022. Em 2002, o goleiro Marcos do Palmeiras foi o defensor escalado pelo técnico Filipão para vestir a camisa número 1 da seleção brasileira por conta de um bom aumento que o jogador vinha tendo com o time, que embalou diversas conquistas na virada do século, sendo uma delas a Libertadores de 1999. Neste ano, o campeão olímpico Everton não deve ser o titular. Mas se fosse também o titular, seria muito bem merecido. Uma outra coincidência não tem a ver com a seleção brasileira, mas sim com o local da Copa. A competição de 2002 foi disputada no Japão e Coreia do Sul, estreando as Copas do Mundo no continente asiático. Agora, em 2022, é a vez do Catar ser o primeiro anfitrião de uma região do globo, o Oriente Médio. Nós, torcedores, queremos o X em 2022. Sem dúvidas, as coincidências são muitas e as expectativas dos torcedores só crescem com a seleção para a Copa do Mundo. Apoiado nas coincidências antes da competição, o número 2 pode ser sinônimo de felicidade para o Brasil. Foi campeão em 2002, com 2 gols na final da Copa. Agora, é a vez de 2022, 20 anos depois. E agora, vamos posição por posição do time titular da Copa de 2002, para comparar o time que supostamente possa ser o titular agora em 2022. 2. Goleiros, Marcos e Alisson. Acho que o Marcos fez uma grande Copa do Mundo. Foi fundamental para o título, mas o Alisson é um baita goleiro. Campeão da Champions, jogador do time europeu. Então, eu escolho o Alisson para o meu time principal. Na lateral esquerda, Roberto Carlos e Alexandre. Nada contra o Alexandre. Mas só dá para falar com o Roberto Carlos. O cara é multicampeão, um dos melhores cobradores de falta do mundo. E considerado um dos melhores, ou até mesmo o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Para mim, sem dúvida nenhuma, Roberto Carlos na lateral esquerda. Na lateral direita, Cafu versus Danilo ou Daniel Alves. Para mim, tanto faz. Mesmo caso do Roberto Carlos. Não dá para falar de outro lateral sem falar de Cafu. Jogador que jogou três finais de Copa do Mundo seguidas. Campeão do Penta. Fico com Cafu na lateral direita. Zagueiros, Lúcio versus Marquinhos. Os dois são grandes zagueiros, mas eu fico com o Lúcio. Ele jogou demais naquela Copa de 2002. E Lúcio é o meu zagueiro escolhido. Roque Júnior versus Thiago Silva. Cara, o Roque Júnior jogou demais naquela Copa de 2002. Mas o Thiago Silva, mesmo sendo criticado às vezes, eu acho ele um zagueiro acima da média. Sempre passando por grandes clubes na Europa. E ao lado do Lúcio, eu coloco Thiago Silva. No meio campo, Edmilson versus Casimiro. Embora o Edmilson jogou às vezes como terceiro zagueiro, mas atuou muito no meio. Então vamos fazer essa comparação com Casimiro. E de cara, na minha opinião, é Casimiro. Gilberto Silva versus Fred. Sou muito fã do Gilberto Silva e ele tomou conta do meio de campo daquela seleção. Então, para mim, Gilberto Silva. Agora os jogadores mais ofensivos. Vai complicando um pouco mais. Ronaldinho Gaúcho versus Rafinha. Por mais que eu esteja muito confiante no Rafinha para essa Copa de 2022, ele chegou num bom momento e ele está jogando muito. Ronaldinho Gaúcho é sem comparação. Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, é escalado para o meu time. Rivaldo versus Lucas Paquetá. Não dá para ser diferente. Um jogador que foi o melhor jogador do mundo e jogou demais em 2002. Com toda certeza, no meu time, Rivaldo. Cleberson versus Neymar. Em 2002, quem começou como titular foi o Juninho Paulista. E o Cleberson ganhou sua vaga durante a Copa. Mas isso é só um comentário, pois isso realmente não iria fazer diferença nenhuma. Lógico e claro que, na minha opinião, não podemos falar de outra pessoa sem ser o craque brasileiro Neymar. Então, Neymar com toda a convicção. No ataque, Ronaldo versus Richarlison. Estou botando fé no Richarlison. Espero que ele não fique no zero, como foi na Copa Passada o Gabriel Jesus. Esse nem precisa de disputa. Com certeza, é Ronaldo Fenômeno disparado no ataque. Para mim, o melhor jogador. O melhor atacante que eu já vi jogar. O melhor atacante da minha geração. Obviamente, no ataque do meu time, eu coloco o Ronaldo. Então, a nossa seleção, com a mistura de jogadores de 2002 com jogadores de 2022, ficou assim. No ataque, goleiro Alisson, de 2022. Lateral direito, Cafu, de 2002. Lateral esquerdo, Roberto Carlos, de 2002. Zagueiros, Lúcio, de 2002. E Thiago Silva, de 2022. No meio campo, Casemiro, de 2022. Gilberto Silva, de 2002. E Ronaldinho Gaúcho, de 2002. E no ataque, Rivaldo, de 2002. Neymar, de 2022. E Ronaldo, de 2002. São sete jogadores da seleção de 2002. E quatro jogadores de 2022. E o técnico tem que ficar com o Filipe Pau. Que além de já ter conquistado o título de campeão do mundo, já foi o treinador do Chelsea da seleção de Portugal. E o seu currículo é mais vitorioso do que o Tite. Mas estamos juntos, Tite. Mas com toda a certeza, estou muito confiante em 2022 na nossa seleção. E como seria a sua escalação na mistura das seleções de 2002 com a seleção de 2022? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Anota aqui pra mim a sua escalação. Valeu, galera. E aquele abraço.